Música No início de 1995 foi marcado por um boom de jogos do X-Men Havia jogos do Mutantes para todos os lados No Super Nintendo havia uma experiência do Mutantes Apocalipse E nos arcades a Capcom revolucionava com seu Shader of the Atom O Mega pretendia arrebentar com este segundo game do X-Men Clone Wars A primeira coisa que extraiei nesse game foi a entrada brusca de um dos personagens no cenário de neve E a gente me atacando sem perguntar O jogo já começa jogando de cara Não tem tela de abertura, nem tem logo da SEGA Não tem Vine e Wilson, nada disso Assim que você põe o cartucho no console E liga, abre um mutante e cai do céu E você já começa tendo que se virar E a apresentação sem nada Soltar o poder é com B O C pula e vai na fé, irmão Ao longo do jogo você enfrenta diversos inimigos conhecidos no universo dos mutantes Sendo um deles o Magneto Que acaba se unindo a você e a sua missão Já que o planeta inteiro está ameaçado Sentinelas, Êxodo, Tusk e o mesmo Apocalipse Dão o ar da graça nas diversas missões do jogo É claro que essa primeira fase de introdução é bem curtinha E logo logo você já é apresentado a abertura do jogo em si E dessa vez o logotipo da SEGA Da tela de abertura e a seleção dos personagens Propriamente dita Desnecessário dizer Que eu achei o jogo Estivesse com defeito na primeira vez que liguei o jogo O jogo era bem legal Porque as fases eram bem desafiadoras As vezes um pouco longas E exigiam um bocado de habilidade do jogador E utilizar o melhor X-Men necessário para jogar em certas partes Todos eles tinham pontos fortes e fracos Que faziam diferença em determinado momento Em geral, pelo uso do poder do seu fator mutante E como o uso dos poderes mutantes Havia diferença, viu? Como eu falei antes Uma aplicação legal dos poderes Foi colocada algo natural dos personagens Sem precisar de coletar nenhum item Para encher nenhuma barrinha especial A diferença era somente que conforme você pedia a vida Tomando porrada Seu poder mutante ficaria um pouquinho mais fraco Nada absurdo Mas era bom manter a barra de vida sempre cheia Vai por mim A jogabilidade também não era um bicho de sete cabeças Pulo, soco, poder e vai andando Era um beat em up clássico Os únicos quebra-cabeças Que era para saber como derrotar o chefão de cada fase em específico Alguns mais óbvios Outros nem tanto Mas a maioria teste de paciência O interessante é que os poderes mutantes Estão liberados nesse jogo Como em Mutante Apocalipse Mas são limitados pelo seu life Se seu life estiver no máximo com nove ou dez barras Seu poder mutante aumenta o impacto Novamente o ponto para essa versão contra o primeiro game Os controles são mais rápidos e precisos Com cinco fases O jogo pode aparentar ser curto Mas suas diversas mini fases e por vez mini chefões Faziam ele demorar e parecia ser uma eternidade para chegar ao fim Para a época é claro É sempre bom lembrar Os sprites dos personagens eram bem modelados E pareciam um bocado com os X-Men que eu havia nos quadrinhos Bem detalhados e cheios de vida Graficamente o jogo é inferior ao concorrente Mutante Apocalipse da Capcom Para o Super Nintendo no ano anterior Entretanto um dos jogos mais bonitos que já joguei no Mega Drive E é um dos mais divertidos também O melhor é poder jogar de dois E muito embora seja sofrível várias vezes em algumas missões Pelo fato de não dividir a tela E pela taxa de frames que cai um pouco em algumas cenas O jogo também é difícil Pacas Porque ele tem muitas vidas Mas conforme você vê a quantidade de missões E muitas vezes a dificuldade de algumas delas Você vai descobrir que o número de vida é pouco Só tenho digo uma coisa É como por exemplo A fuga da base das sentinelas explodindo E que você tem tempo para sair Se estiver jogando de dois Então vai ser muito difícil Os sons e ambientes Era o bem clima apocalíptico Um destaque para a música dos sentinelas Que lembra o palpitar de um coração acelerando Trilha sonora composta por ninguém menos Que Kurt Halad Da banda Information Society Tiros e explosões São os efeitos sonoros dominantes Um certo AAR antes de perder seu personagem Para um jogo de videogame A música era bem legal Nada fora do comum também Dizem que até saiu um CD com trilha sonora do jogo De tanto que as pessoas gostaram Mas eu tenho lá as minhas dúvidas Se era para tanto assim Além dos super poderes de cada X-Men Tinha um determinado perfil que te ajudava mais Ou menos Em determinada parte do jogo Era maneiro porque havia uma infinidade De combinações De habilidades diferentes Que podiam fazer o jogo completamente diferente Dependendo de quem você escolhia para jogar Um dos conceitos legais desse game É uma aliança que você faz Em grande sentido na história Como vão ser dominados os humanos e mutantes O combate com o Magneto Na terceira fase Lhe dá o direito de usar o vilão Como parte da sua equipe X-Men Clone Wars É sólido como uma rocha Um dos melhores jogos de plataforma De super heróis da era 16-bits Pode ter alguns pontos baixos Mas é um jogo totalmente melhor Do que seu antecessor Qualquer um que goste de jogos de plataforma De ação Irá gostar E seria legal Ver outro sidescroller 2D Do X-Men Licenciado por aí Especialmente com a nostalgia Dos anos 90 em alta Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir Compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente Que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal Galera Bora clicar em se inscrever Ativar o sininho Para receber todas As atualizações do canal E valeu Falou Até a próxima Fique com Deus Fui Fique com Deus 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 Obrigado.